O que é que tu quer? Pequeno frango Pequeno frango? Se teu dono não te puxa, tu ia ver o teu Rapaz, tu pega esse livramento pra tua vida, rapaz Depois de hoje, tu tinha que agradecer todo dia a Deus Joelhar, juntar duas patinhas e falar Meu Deus, obrigado pelo livramento Eu só tô sem ele aqui, tu faz isso, meu amigo Eu pego pra esse teu pescoço fino, levanto, bato três vezes no chão Se tu ficar vivo, é mesmo um milagre E precisava dessa agressão toda? Dei duas latidas, rapaz Você viu eu dar um latido aqui? Não O que isso significa? Sei que você tá com medo de mim Pô, uma desgraça dessa, rapaz Aí não tem medo da morte, não Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou passar aqui Sem ele Você fala isso na minha cara, tá bom? Se eu te esperar, vai ter o quê? Vou lhe pegar, vou lhe quebrar, vou lhe bater no chão Vou lhe jogar pra um lado, jogar pra outro, jogar pra cima, jogar pra baixo Fazer você de lagartixa Espera aqui ao mesmo horário, tá bom? Eu sou idiota, né? Eu sou besta Posso ser idiota, mas não besta Vai esperar você aqui amanhã, esse horário, eu la ele Tá bem que nem aqui eu moro, eu vou me sair na estante Se manda daqui, covarde Enquanto ele estiver seguro, eu posso fazer o que eu quiser Vai, covarde